Louvado seja nosso Jesus Cristo, estamos na 26ª SEMANA DO TEMPO COMUM Hoje, dia 6 do 10 de 2023, sexta-feira A Santa Palavra de hoje Nós as encontramos em Baroque 1, de 15 a 22 O Salmo é o 78, a versão grega original e 79 da versão hebraica E o Santo Evangelho é Lucas 10, de 13 a 16 Eu sou o Diácono Alexandre Pereira, que mais uma vez estou aqui Fazer a reflexão da leitura diária no canal de vocês Na primeira leitura Deus, ele se mostra justiça E com justiça perante os homens Mergulhados no seu imenso amor Resta a nós vergonha Nos envergonhamos diante da justiça de Deus em nossas vidas Ou seja, na essência da palavra de justiça Conceder, fazer direito àquilo que pertence E o que pertence a nós? Nós pertencemos a Deus Nada nos pertence Tudo é de Deus Então nós poderíamos dizer que é um antagonismo Deus ser justo conosco Se nada tem a nos dar Por direito Nosso Mas ele Pelo seu amor Pelo seu amor Que transcende a justiça Mas que leva a justiça a cada um de nós Que nos julga, orienta e forma Pela justiça dentro desse imenso amor misericordioso Parece complicado, mas não é Não é É por esse imenso amor e por essa justiça de Deus Que ele nos faz merecedores Mesmo tendo O ser humano lá no início Com nossos primeiros pais Se relacionado com o mal E todas as gerações até hoje Não param de se relacionar com o inimigo de Deus Que é o pecado original E que carregamos E que nos leva a cada vez mais pecados Deus Ele nos entrega Seu filho único Para no sofrimento, no martírio E na ressurreição A glória Nos resgatar com ele Na oferta de morrermos para o pecado Ou seja Fazemos todo o possível De deixar de relacionar com o mal De permitir a concupiscência A tendência ao mal Tome contra nossa mente Nos enganando Pois assim serão os escravos do pecado E não conseguiremos ser livres Apenas escravizados E talvez perdermos Na justiça de Deus O direito ao amor Que ele tem imensamente Por cada um de nós Antes mesmo da criação do mundo Precisamos refletir sobre isso Mergulhar esse amor E aí Nos fala Também a primeira leitura Mais o salmo De quem é o nosso coração De quem é A quem pertence o amor Do nosso coração É uma decisão É uma decisão nossa Entregarmos o nosso coração A quem estamos entregando Se não conseguimos entregar Aos mais próximos a nós E aqueles que talvez nos odeiam Jamais Tenham o desejo De nos entregar Seus corações E seu amor Mas se conseguimos entregarmos A ele Entregando primeiramente A Deus Mas sem deixar De entregar o irmão Porque Quem não ama o irmão que vê Não consegue amar a Deus Que não vê Então é nessa entrega Do nosso coração Abrindo Por essa porta Que só tem a chave Pelo lado de dentro Já sabemos disso Então é uma decisão Nossa Nossa amar E a marca da lei de mais Imitando o amor de Deus Seguindo o amor de Deus Debaixo da luz de Deus Sendo o sal Do tempero do mundo Que Deus quer que sejamos Colocamos em nosso coração A disposição Nesse amor Na justiça de Deus Para que possamos Irradiar E conseguirmos Que os corações alheios Também estejam abertos A esse amor E aí O que a palavra nos fala No evangelho É a direção Que precisamos ter Na obediência E na oração O que nos traz hoje O evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo É exatamente isso Eu não costumo Às vezes eu faço Mas eu não costumo Fazer a proclamação Do evangelho Nessa partilha Por quê? Porque eu entendo Que cada um de nós Ao levantarmos Já fizemos isso Se você não está lendo A liturgia diária A primeira leitura O salmo O evangelho Ou dependendo Da comemoração Da memória Que se lembra Seja festa Ou solenidade E nos domingos É por isso É por isso que eu não faço A vez de me perguntar Diácono Por que você não Proclama o evangelho Antes de fazer a reflexão A intenção Aqui nessa pequena Nessa breve Homilia É fazer uma reflexão Da palavra Que já foi lida E proclamada Por cada um de vocês Por cada um de nós Então é mais uma Atenção que eu chamo Não levante Sem clamar a ação Do Espírito Santo De sua vida E sem refletir A liturgia diária Se puder fazer A liturgia das horas Melhor ainda Porque a oração oficial Da igreja Vamos dizer assim A liturgia Que acompanha a liturgia Na palavra Eucarística É diariamente A liturgia das horas Mas se você não sabe Ainda fazer Se você não tem como A gente pode também Estar orientando Mas a começar Além da devoção Do Terço Mariano Todas as orações Devocionais Que nos levam Ao coração Da nossa mãe Por exemplo Apresentarmos A cada dia Ao Senhor A palavra de hoje Ela fala E eu não vou Me estender mais Contar isso Porque é direto Precisa ser direto Ao nosso coração Na constância Da oração E na obediência Ao nosso Senhor Que Deus abençoe Na abertura Do seu coração E na entrega Do seu coração A cada um Que te aproxima De você A começar Pelos seus Da missão De cada vez Ser mais imitador Do Senhor Jesus misericordioso Eu confio em vós Já com o Alexandre Pereira A cada um Que te aproxima de todos A cada um Que te aproxima de todos E a cada um Que te aproxima de todos Obrigado.